Agora nós vamos falar daquela cirurgia inédita na região, que dá uma nova esperança às gestantes. O procedimento, que é coberto pelo SUS, permite ao médico operar um bebê ainda no útero da mãe. A técnica de fetoscopia chama a atenção por ser considerada minimamente invasiva. Veja aí. A bebê da Iris não nasceu ainda, mas já passou por uma cirurgia. A gravidez seria de gêmeos, mas um dos fetos não se desenvolveu e poderia comprometer a vida do que estava saudável. Tinha uma massa, mas ele não sabia me explicar o que era. Era uma massa que tinha uma coluninha dentro, os ossinhos, só que na outra som, na hora dele, não foi possível detectar o que é. A massa estava crescendo mais do que a nenê que tinha desenvolvido. Ela puxava toda a proteína, nutrição do nenê e ela já estava entrando em risco. Para salvar a vida da Karine, os médicos decidiram fazer uma fetoscopia, técnica feita no útero da grávida. Inicialmente ela teve uma gravidez de gêmeos, só que um dos bebês desenvolve-se de maneira sadia e o outro bebê não se desenvolve. E ele forma-se, na verdade, como um grande tumor, não é um bebê. E nessa condição, o coração do bebê sadio tem que conseguir promover a circulação dele próprio e do tumor em questão, que era muito volumoso. Então, a indicação da fetoscopia nesse caso é para justamente nós ocluirmos a vascularização, a irrigação sanguínea desse grande tumor. A cirurgia foi feita pela primeira vez na região, aqui no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. O procedimento é minimamente invasivo e só é recomendado para bebês que correm risco de morte ou de ter graves complicações ainda no útero da mãe. Existe uma malformação que se chama hernia diafragmática congênita, que pode ser tratada por fetoscopia. Existe uma outra malformação que se chama mielomeningocele, que também pode ser tratada por fetoscopia atualmente. Mas a grande indicação e o que é feito na grande maioria dos centros é o tratamento das complicações relacionadas às gestações gemelares, principalmente dos gêmeos idênticos, que é muito comum nesse tipo de gestação você ter, às vezes, alguns comprometimentos graves circulatórios entre os bebês, onde a fetoscopia entra para corrigir e, de fato, salvar a situação. Os médicos operam por vídeo e fazem um corte de menos de um centímetro na barriga da gestante. E isso traz menor risco à mãe e ao bebê. A fetoscopia foi feita pelo SUS, sem custo nenhum para a família. Agora, a mãe não vê a hora de ver o rostinho da filha. Foi feita no tempo certo, né? Que eles nem esperavam ela aguentar, né? Até no dia que chegou o aparelho. Mas, graças a Deus, ela conseguiu. Olha, que maravilha, né? Como que a tecnologia hoje está avançada e dentro da medicina não é diferente. E a gente está numa cidade, aqui numa região, que é realmente referência para esse tipo de procedimento. Tem vários profissionais capacitados com equipamentos também avançados de última geração. E a gente fica muito feliz, né? Que agora a mamãe já está mais tranquila e isso daí está à disposição do público através do SUS.